Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Mais quente! É um lindo dia de sol. A Peppa e seus amigos estão no pátio da escola. Crianças, hoje vamos receber uma pessoa especial para ensinar basquete para vocês. Olá! Papai, ainda não está na hora de ir para casa. Nós vamos receber um professor especial hoje. Sou eu. Eu sou o treinador. Um professor de basquete é chamado de treinador. Que esperto, papai! Peppa, me chame de treinador. Tudo bem, treinador papai. Alguém aqui sabe como se joga basquete? Não! É divertido. Você tem que correr, quicar a bola e jogá-la na cesta. Uau! Deixa comigo! Não é tão fácil quanto parece. Para jogar basquete, você precisa treinar duro e se manter em forma. Você está em forma, treinador papai? Sim? Estou em super forma. Mas, treinador papai, o senhor tem um barrigão. Meu barrigão é puro músculo. Primeiro, eu vou ensiná-los como jogar a bola daqui para cá. Eu consigo fazer isso. Não, Danny. Você não pode usar os pés. Com pés é futebol. O Danny gosta de futebol. No basquete, você quica a bola com suas mãos. Bem assim. Quem quer experimentar? Eu! 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 A Suzy está quicando a bola muito cuidadosamente. Muito bem, Suzy. Agora, todo mundo tenta. Todos estão aprendendo como pegar a bola. Agora, vou ensinar a vocês a roubada de bola. O que é roubada de bola? Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador. Desta forma. Tente pegar a bola de mim, George. O George é muito bom em roubada de bola. Agora, lance a bola para a cesta. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas. As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim. Nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim. Vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Ah, sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não podem. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram! Viva! Muito obrigada, treinador papai. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.